E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um aluno entrou em contato comigo me mandando uma dúvida. E ele estava com dificuldade em resolver essa questão. Vou compartilhar aqui com vocês a dúvida que ele me enviou. É da prova parcial. Eu quero saber como é que se resolve essa 10 aqui. Essa 10 aqui está impossível. Eu não estou sabendo de jeito nenhum como resolvê-la. Eu não sei como resolver. Uma empresa comprou 30 panetones iguais da marca K. Só mais um minuto. Próximo trecho. É da marca K. E 40 panetones iguais da marca Y. Pagando um total de R$ 1.800,00. Vígula, né? Sabendo-se que a razão entre os preços unitários dos panetones K e Y é de 2 para 3. Nessa ordem, pode-se afirmar que se essa empresa tivesse... Voltando aqui, ó. Tivesse comprado todos os 70 panetones somente da marca Y. Ela teria gasto a mais quantos reais? Essa daqui eu não soube responder e até agora eu não sei como responder. Eu queria saber como responder essa, professor. Como eu posso tirar a dúvida com o senhor em relação a essa questão aqui? É impossível. Ok, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a questão com calma, pausadamente. Ler a questão com calma. Não se preocupe com a maneira que você vai usar para resolver uma questão. Eu não tenho... Por exemplo, eu não tenho um domínio em porcentagem, razão, proporção. Eu não sei bem equação. Eu não entendi função ainda. Não se preocupe com esses detalhezinhos. Isso aí eu considero detalhezinho. O primeiro passo é você ler a questão com calma. Leia com calma. Leia pausadamente. E organize todas as informações da questão. Organize tudo. Vamos iniciar. Vocês vão ver que é bem simples. Fernando, você vai ver que a questão é bem simples. Basta ter um pouquinho de calma. E leitura pausada. Por exemplo, vamos iniciar. Uma empresa comprou 30 panetones iguais da marca K. E 40 panetones iguais da marca Y. Pagando um total de R$ 1.800. Ou seja, eu vou organizar a questão da seguinte maneira. A empresa comprou 30 panetones da marca K. E 40 panetones da marca Y. A empresa pagou R$ 1.800. Ok. Organizei. Esse é o primeiro passo para resolver a questão. Organizar. Só que até o momento eu não consigo resolver nada. Porque eu não terminei a leitura. Eu não sei nem o que a questão está pedindo. Porque eu só li até aqui. Eu só li que ela comprou 30 panetones da marca K e 40 da marca Y. E pagou R$ 1.800. Vamos ler o restante. Sabendo que a razão entre os preços... Opa, vamos dar uma paradinha. Sempre que você encontrar no texto, isso daqui, razão, significa que você tem que fazer uma divisão. Dividir quem por quem, professor? Calma. Vamos ler com calma. Vamos ler pausadamente. Até chegar lá. Até descobrir. Eu já sei que eu tenho que dividir alguém por alguém. Agora a gente vai descobrir quem. Sabendo que a razão entre os preços unitários dos panetones K e Y... Opa, eu já sei que eu tenho que dividir K para Y. Ele diz, ó. Razão entre os preços K e Y. E ele já dá a resposta. É igual a 2 dividido para 3. Ele já deu até a resposta. A questão foi boa demais com a gente. Nessa ordem, pode-se afirmar que se a empresa tivesse comprado 70 panetones da marca Y, teria gastado a mais. A questão quer saber o seguinte. Olha, a empresa comprou duas marcas de panetone. Mas se ela tivesse comprado só o Y, ela teria pago quanto a mais. Gastado quanto a mais. Beleza. Para saber isso, eu recomendo você descobrir o valor do K. Entenda. Quando você tem duas variáveis, isso aqui podia ser X e Y, viu? No caso, a gente tem K e Y. Se eu quero descobrir o Y, é só eu encontrar o valor de K e substituir aqui. Se eu quisesse descobrir o valor de K, era só eu pegar o valor do Y e substituir aqui. Entenda, sempre em uma equação com duas variáveis, quando você quiser descobrir uma das variáveis, usa a outra. Ou seja, eu quero descobrir o Y, então eu uso o K para descobrir o Y. Eu vou descobrir o Y em função de K. Olha outra palavrinha aparecendo, função, né? Mas não vamos andar muito, não. Vamos ficar só nessa equação mesmo, duas variáveis. Então, professor, eu já sei que eu tenho que descobrir o valor do K. Como é que eu faço isso? Muito simples. Usa isso daqui, ó. Com isso daqui, você descobre o valor do K. Para descobrir o valor do K, o K tem que ficar isolado em um dos lados. O K tem que ficar sozinho. Nesse exato momento, ele não está sozinho. O Y está aqui. Então, eu tenho que cancelar esse Y. Vocês aprenderam no ensino fundamental. Os professores, normalmente, eles falam assim, ó. Se o número está em um lado multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Se ele está em um lado dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Ou seja, segundo o que o professor lá do ensino fundamental ensinou para vocês, esse Y aqui, que eu quero que saia daqui, que ele está dividindo, ele tinha que ir multiplicando, certo? Certo. Mas isso não é o que acontece realmente, não. Essa maneira de explicar é uma maneira que o professor da época encontrou para fazer você entender o que acontece. Mas realmente não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, se eu quero cancelar esse Y e ele está dividindo, é só multiplicar ambos os lados por Y. Se eu fizer isso, esse Y desaparece. Y dividido para Y, 1 some. Fica o quê, professor? Fica K sozinho, que era o que eu queria. É igual a 2 dividido, eu ia falar 2 vezes Y, aí eu falei, por isso que ficou trocado. Mas é isso, 2 dividido para 3 vezes Y. Descobri o valor do K, professor. E agora, o que é que eu faço? Substituo. Se o K vale isso, no lugar do K, eu coloco o valor que eu acabei de encontrar. Fica 30 vezes 2 dividido para 3 vezes Y. E repete o restante, pessoal. Mais 40Y igual a 1.800. Divide 30 para 3. O que é que sobra, professor? Vocês já sabem a resposta, não é? Vocês já pensaram em 10. Multiplico por 2 e multiplico por Y. Mais 40Y igual a 1.800. 10 vezes 2, hein, Fernando? 10 vezes 2, 20. Muito bem. 20Y mais 40Y igual a 1.800. Bem, agora é bem simples, não é, pessoal? 20Y mais 40Y dá quanto? Eu sei que vocês já sabem. Vocês já pensaram em 60, correto? 60Y igual a 1.800. Bem, para saber o valor do Y, é só tirar esse 60 daqui, né? Esse 60 está atrapalhando a minha vida. Como é que eu faço, Fernando, para cancelar esse 60? Muito bem. Eu acho que você pensou assim. Ah, professor, é só dividir os dois lados por 60. Aí esse 60 desaparece. Muito bem. Parabéns. Eu também posso fazer o seguinte. Eu posso simplificar. Zero com esse zero. Eu vou ter a seguinte operação. Y é igual a 180 dividido para 6. Quanto é o Y, hein? Pessoal, outra dica. Sempre que você tiver um tipo de divisão, esse tipo aqui, não perca seu tempo dividindo 180 para 6. É muito difícil. Divida 18 para 6. Divida 18 para 6. 18 para 6 é 3. Esse zero que está aqui, você coloca na resposta. Ou seja, o panetone da marca Y custa 30 reais. Quantos panetones Y a empresa comprou? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A empresa comprou 70 panetones. Quer dizer, ela comprou 40 da marca Y, né? Mas se ela tivesse comprado os 70 panetones da marca Y, ela teria pago 70 vezes 30 reais. Ou seja, 3 vezes 7. Quanto é? Muito bem, Fernando. 21. Esse zero coloco aqui, esse zero coloco aqui. Se ela tivesse comprado os 70 panetones da marca Y, ela teria pago 2.100 reais. Certo? Vixe, professor, ela teria pago mais, né? Está mais caro, né? Exatamente. Porque ela pagou apenas 1.800 reais. Quanto ela teria pago a mais? É só você pegar 2.100 menos 1.800. Ou seja, ela teria pago a mais 300 reais. Hein? É um valor considerável, 300 reais. Espero que você tenha entendido o processo. Eu espero que eu não tenha complicado muito na explicação, porque eu sempre tento simplificar a explicação. Fernando, caso não tenha entendido, ou vocês que estão acompanhando o vídeo, Esse vídeo eu fiz porque eu recebi a dúvida do Fernando. Mas eu fiz de uma maneira que serve para todos vocês. Então, essa questão, eu vi ela já caindo em concurso. 2016. E vários professores das escolas usam. Às vezes, pessoal, os professores, eles são igual alunos. Eu não vou mentir, não. Professor também é aluno. É um eterno aluno. Então, tem professor que pega uma questãozinha da internet, uma questãozinha do concurso, dá um Ctrl-C, Ctrl-V na prova e pá! Aí, coloca lá na prova para vocês. Essa questão caiu em concurso. Certo? Ela é bem simples, não é complicada. E espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Caso eu tenha gostado da explicação, dê um like. Caso não tenha gostado, dê um dislike. Tem gente que não gosta da maneira que eu explico. Podem dar dislike à vontade, não se preocupe. Isso daí eu uso como aprendizado. Se ainda não for inscrito no canal, pessoal, se inscreva. Caso queira que eu resolva alguma questão específica, deixe aí nos comentários, digita a questão para mim aí, que eu leio ela e faço um vídeo para vocês. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Valeu!